Vou começar com essa bermuda feminina aqui, olha só, as bermudas femininas que ela trabalha, ela trabalha com o tamanho normal e também trabalha com o tamanho plus size. O tamanho normal, meninas, elas ficam de... Isso é um tamanho que veste do 36 ao 46, fica de R$28,00 no atacado, tá certo? E também trabalhamos com a calça, a calça fica de R$38,00, calça feminina, olha só, R$38,00 a calça feminina no atacado. E também temos a masculina, vamos colocar logo no feminino, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a masculina, tá certo? Aí o short do tamanho do 36 ao tamanho 46 fica de R$28,00 no atacado. E também trabalhamos com a bermuda plus size feminina, do tamanho que veste do 48 ao tamanho 56, fica de apenas R$33,00 no atacado, tá certo, meninas? A fabricação é fabricação própria, vocês vão comprar aqui com preço bem acessível aí, tá certo? E vamos começar agora aqui nas calças masculinas, olha só. As calças masculinas são do tamanho que veste do tamanho do 36 ao tamanho 46, aí tem ela rasgadinha, tem o modelo também tradicional, tem para todos os gostos aí, tá certo? Tem ela cor clara, cor escura e vamos conhecer aqui um pouco da infantil lá do outro lado, depois eu vou mostrar para vocês outras peças aqui dela. Olha só, a mercadura dela vem toda com etiquetinha, olha só, da marca Agil Mix, mostrando aí que é fabricação própria, tá certo? Vocês vão comprar aí com preço diretamente da fábrica, do fabricante, as peças infantil, olha só. A calça juvenil fica de R$30,00 no atacado, que veste do tamanho do 8 ao 16 anos. E temos os shorts também, as bermudas juvenil, do 8 ao tamanho 16 anos, que veste e fica de R$24,00 no atacado. Como essa daqui, olha só, deixa eu mostrar aqui um pouco para vocês. Essa daqui é a calça juvenil, tá certo? Que veste do 8 aos 16 anos. E também temos os shorts aí, aí depois você entra em contato com eles aí, que eles vão estar mandando para vocês o catálogo da mercadoria disponível, pronta entrega. Aqui do outro lado a gente começa com ela, a bermuda adulto. A bermuda adulto fica de R$38,00 no atacado, tá certo? E também temos a plus size. Essa daqui que eu estou mostrando aqui para vocês é a bermuda plus size. Fica de R$33,00 no atacado, que é o tamanho que veste do 48 ao tamanho 56. Se vocês adquirirem alguma delas, meninos, vocês vão adquirir através aqui desse telefone na empresa Agil Mix Jeans Wear. Telefone para contato, DDD 819-8176-6581. Tem outro telefone também para contato, DDD 819-9674-4934. E embaixo também tem o nosso Instagram, que é a Agil Mix Handel Line Office, tá certo? E vamos conhecer mais um pouco da mercadoria dela. Olha só, aqui eu mostrei para vocês a bermuda plus size masculina, que é do tamanho que veste, certo? Você que chegou aí agora, dá uma pausada aí no vídeo, anota essas informações direitinho, tá certo? E venha, faça como um casal aí, olha só, venha comprar aí com a gente no nosso ponto físico, que a gente envia aí para todo o Brasil, tá certo? Se você não puder vir também e comprar no nosso ponto físico, não tem problema, porque aqui, olha só, a gente envia para todo o Brasil através desse telefone aqui para contato. DDD, olha só, anota aí, DDD 819-8176-6581. Abaixo tem outro telefone também para contato, DDD 819-9674-4934. Tem o nosso Instagram também, é Agil Mix Handel Line Office. Aí você que chegou aí agora, dá uma pausada aí no vídeo, anota todas essas informações direitinho para não perder esse contato desse fornecedor. Ao lado aí também tem o QR Code, aí você dá uma pausada, dê um escaneado aí depois com o seu celular, tá certo? Se inscreva no canal, porque na próxima semana eu vou levar para você a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você tenha escrito com o sininho ativo, para que você não fique de fora e não perca a oportunidade de fazer bons negócios com os fabricantes, com os lojistas que eu trago aqui para vocês toda semana. Lembra também de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas assim como você possam estar comprando aí roupas para festa, roupas para final de ano, moda balada, moda blogueira, diretamente aqui da fábrica, com empresas que realmente existem, olha só, que tem um ponto físico e vai mandar mercadoria conforme você comprar, evitando de você cair em golpe aí nas redes sociais. Deixa o like aí se gostou desse vídeo, me diz abaixo no comentário qual o próximo tema, qual o próximo vídeo que vocês querem que eu trago aqui na próxima semana. Pessoal, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri